Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Volto ao jardim Na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim O Cristo de Moura é uma iluminação O Senhor é uma iluminação E o Senhor é uma iluminação E o Senhor é uma iluminação E a sua iluminação O Senhor é uma iluminação E quem sabe sonhar Os meus sonhos Por fim Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas Exalam O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar Os meus sonhos Por fim Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar Os meus sonhos Obrigada, gente Carlinhos Sete Cordas Obrigada, gente Obrigado.